Fala, galera! Beleza? Voltei, galera. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas eu posto sempre aqueles gols mais legais da rodada do Brasileirão e várias coisas. Galera, eu tenho uma dúvida aqui que eu já quero começar já a falando que se vocês querem que eu fale só do Campeonato Brasileiro ou quer que eu fale só da Europa ou quer que eu fale dos dois. Eu prefiro falar um pouco dos dois, porque eu tô falando mais do Brasileirão e tem gente que gosta da Europa e eu não tô falando muito. Tá, galera? Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal pra dar aquela força, galera. Ó, deixe aí nos comentários, comenta o que eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer pra melhorar, tá, galera? Que eu sempre tô tentando trazer vídeos bons pra vocês, pra vocês assistirem com a maior qualidade possível, tá, galera? Primeira notícia, Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Santa Fé de Medellín, time colombiano. Ele vai ser camisa 10. Vocês sabem que o Ronaldinho Gaúcho não pode mais viajar porque teve o passaporte apreendido e o único lugar que ele pode ir é pra Colômbia porque só precisa da identidade pra entrar no país. Ele vai jogar no Santa Fé, como que eu já disse. Cara, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o maestro. Cara, ele... Assim, eu nunca vi ele jogar, claro, na minha idade aqui. Já vi ele sim, claro, falei besteira. Atlético Mineiro, assim... Ele é mais de drible, assim. Eu vejo futebol, já vi o futebol dele, ele é mais de drible. Gosto de drible, ele bala bastante. Mas é um jogador que joga bem, mas eu acho que no passado ele jogava mais do que joga hoje, bem óbvio. Prefeita de Paris, cobre de Neymar a Champions. Paris, você sabe que investiu muito no Neymar pra tirar o Neymar do Barcelona e ele não fez uma... fez uma péssima temporada, assim dizendo. Péssima, péssima. Se machucou durante a Copa do Mundo, não fez... Nada, nada. E a prefeita que... Prefeita, cara. O que a prefeita tem a ver com... Meu Deus, futebol tá virando uma bagunça mesmo, só Jesus. Pô, calor. O cara aqui no Rio de Janeiro tá fazendo muito calor. E na cidade de vocês, pelo amor de Deus, calor, Jesus. Com essa camisa de futebol ainda, pelo amor... Tá. Tá, tá. Vamos lá. O que que isso tem a ver, velho? O que que isso tem a ver? O que que ela tá falando ali, cara? Não tem nada a ver. O que que é a presidente de Paris, da França... Prefeita, prefeita, desculpa. Prefeita de Paris, tá falando, cara. Pelo amor de Deus. Deixa isso resolver com a diretoria do PSG. Esquece isso, esquece isso. Deixa aqui. Deixa quem sabe de futebol. Deixa quem sabe. Não tô falando, não tô sendo machista. Tem mulher que sabe jogar futebol, mas... Prefeita, pelo amor de Deus, tem mais do que cuidar no país dela, né? Neto. Aquele neto do programa de TV... Detona Jorge Jesus dizendo que Carilli, do Corinthians, é melhor do que ele. Aí é pra acabar. Aí é pra acabar. Acabou. Acabou. Se isso que ele tá falando, então acabou o futebol, já era. Cara, ele é melhor do que o Jorge Jesus, pelo amor de Deus, gente. Até quem ama o Carilli... Tipo, tem papel de parede do Carilli no celular, tá ligado? Ninguém concorda. Pelo amor de Deus. Quem concorda com isso, deixa aí nos comentários, por favor. Pelo amor de Deus, gente. Só gente... Tá, calma, calma. Paciência, paciência. Tem que ter muita paciência mesmo. Poxa vida. Galera, quero falar aqui da Champions. Champions League vai começar, vocês já sabem. Antes de falar da Champions, calma aí. Um minutinho. Bruno Guimarães se destaca. E o Atlético de Madrid aqui comemora. Cara, Bruno Guimarães pode ir pro Atlético de Madrid. Já tá quase tudo encaminhado. Meu time que eu vou torcer pra Champions. O Atlético de Madrid tá reforçando com o tripé. João Fuerix, entre outros jogadores. Galera, o Atlético de Madrid vai ter pra ninguém. Vai ter pra ninguém. Vai ganhar essa Champions. Galera, os investimentos dos times da última temporada. Só pra quem quer saber. Pô, quem gastou mais. Quem se reforçou mais. Manchester City. Um bilhão de euros. Cara, é muito dinheiro. Não sei como que os times de futebol tiram tanta grana assim. Pelo amor de Deus. PSG, 913 milhões de euros. Real Madrid, 902 milhões de euros. Que se reforçou, mas não foi aquela contratação bombástica. Veio o Hazard. E não parecia uma contratação. Todo mundo chegou, começou falando pouco, mas depois parou. Não é que nem o Neymar chega no PSG. Que todo mundo não parou de falar até esse exato momento. Manchester United, 751 milhões. Investiu bastante, mas não sobre investir corretamente nos jogadores. Tem jogadores ótimos, só que não tá fazendo uma, como assim dizer, uma boa temporada. Não tá fazendo um bom investimento. Não fez um bom investimento naquilo. Não teve bons resultados. Juventus, 719 milhões de euros. Bom, a metade já é do Cristiano Ronaldo. Não é possível crancar pra Juventus. Também assim, depois que o Neymar foi pro PSG. Quando o Cristiano Ronaldo nas Juventus, também não vi uma boa. Caraca, tipo, vai acabar o mundo assim, pô. Eu não vi tanta coisa assim que nem o Neymar e o PSG, não. Barcelona, 691 milhões. Foi bem investido. Por enquanto, eu tô vendo esse resultado. Liverpool, 639 milhões de euros. Também investiu bastante. Chelsea, 561 milhões de euros. Também não vi nada demais ali no Chelsea. Sei que ela ficou pra Champions, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, nada demais. Atlético de Madrid, meu timão da Europa. 550 milhões. Não foi muito comparado com os outros times, mas soube investir. Por exemplo, aquele jogo 7x3 no Real Madrid, cara. Foi um investimento firme, pesado, que valiu muito a pena. O Arsenal, 498 milhões. Eu achei que ele investiu bem com o PP. Davi Luiz, que chegou agora. Cara, isso aí, Arsenal. Isso aí. Vamos falar agora da Champions, cara. Que várias pessoas esperaram aqui ver nesse canal. Cara, ó, a Champions tá sinistra, tá sinistra. Grupo A, Clube Brugger, Galaxy da Sarayka, PSG e Real Madrid. Pra mim, vai ser um jogo complicado, porque Clube Brugger e Galaxia da Sarayka não são times fáceis. Na Champions não tem jogo fácil. Mas, pela lógica, vai dar Real Madrid e PSG nas oitavos. Grupo B, Bahia, Estrela Vermelha, Olímpicos e Torter. Estrela Vermelha, quem não sabe, já ganhou uma Champions. Foi há muito tempo atrás, já ganhou uma Champions. Então, galera, mas pela lógica da Bahia e Torter. Mas Estrela Vermelha também dizendo. É um time forte que vai bater de frente. Não é um time forte ou vai estraçalhar o gigante. Mas, assim, é aquele time pra retrancar tudo. Não vai deixar passar quase nenhum gol desses times grandes. Grupo C, Atalanta, Shakhtar, Manchester e Dinamo Zagreb. Manchester City. No grupo não é fácil. Sei que não é fácil. Atalanta e Manchester City tem chance de passar. Mas o Shakhtar tá lá. E o Zagreb também que vão brigar pra segunda colocação. Mas o City, certeza absoluta que vai ficar em primeiro. Grupo D. O grupo do meu time. Atlético de Madrid. Pra mim, é o grupo mais difícil. Com o Leverkielsen, Juventus e Locomotive. Cara, vai brigar. Locomotive. Tudo pode acontecer no futebol. Tudo. Mas, pela lógica, o Locomotive não tem nem chance. Mas Leverkielsen e Juventus. Cara, vai ser uma briga feia contra o Atlético, cara. Vai ser sinistro. Vai dar. Vai dar trita. Grupo E. Zansburgo, Jack, Liverpool e Napoli. Acho que Napoli e Liverpool passam ali tranquilinho. Zansburgo também vai brigar. Zansburgo vai brigar contra o Napoli ali. Mas Liverpool, acho que passa em primeiro, sim. Grupo F. Borussia Dortmund, Barcelona e Internacional. Esse é, pra mim, o segundo grupo mais difícil. Porque Internacional não é aquele time pra brigar. Claro, pode vencer de 1x0 do Barcelona. De 1x0 do Borussia Dortmund. Mas não é aquele time igual Barcelona e Borussia Dortmund. E ainda tem o Slavia e Praga. Praga, que é um estranho praga. Praga. Tá. Mas vai brigar aí pela segunda colocação. Acho que o Barcelona... É, não sei, não sei. Esse grupo é complicado. Esse grupo é complicado. Todos os jogos vão acontecer na Champions. Eu vou estar acompanhando. Eu vou estar trazendo pra vocês. Gente, eu fiquei um tempo sem vídeo. Esqueci de explicar isso pra vocês. Porque eu fiz uma contusão no braço. E a produção tava ocupada. Produzindo alguns vídeos. Tá, galera? Então, não fique triste. Eu tô voltando já com os vídeos frequentemente. Grupo G. Benfica, Leipzig, Lyon e Zenit. Cara, finalmente. Cara, que saudade do Zenit. Zenit, eu acho um time bom. Acho que... Cara, que saudade. Muito tempo que eu não vejo o Zenit numa... Uma Champions League, cara. Eu só vi uma vez até agora. O Zenit. Essa segunda, bem óbvia. Cara, mas eu acho que Benfica e Lyon passa. Mas o Leipzig tá vindo com tudo. Tá em primeiro colocado na Bundesliga. Começou agora. Mas tá em primeiro colocado. O Leipzig vai brigar lá em cima. Pra tentar buscar a segunda colocação. Ou até a primeira. Grupo H. O último grupo. Ajax, Chelsea, Losquilio e Valencia. Ajax. O time, sem dúvida, fortíssimo. Que veio destruindo a temporada. Não sei como que ele vai se comportar. Porque pela saída de Jong e de Lyon. Eles fizeram uma temporada sensacional. Não sei como que ele vai se comportar. Mas eu acho que eles passam das oitavas. Chelsea. É um time que eu dizia ali. Que não fez um investimento tão bom. Pra mim, eu não acho isso. Galera, eu acho que... Mas eu acho que eles buscam... Não, não sei, não sei. Losquilio, que ficou em segundo colocado na temporada passada. Na França. Só que perdeu pro PSG. Mas ficou em segundo colocado. E o Valencia, que é um time fortíssimo. Cara, que grupo H é esse, gente. Que grupo H. Então, galera. Essas foram as notícias de hoje. Espero que eu consiga trazer mais vídeos pra vocês. Então, galera. Deixem seu like pra saber que vocês estão gostando. Pra trazer vários vídeos frequentemente. E também se inscrevam no canal, galera. Então, valeu, falou e fui!